Grande proporções é registrado nesta tarde em Corumbataí. O fogo atingiu mais de 2 mil metros de área. Mais duas pessoas morrem na região vítimas de acidente de trânsito. Na série Trânsito de Rio Claro, você vai ver que as motos estão entre os principais acidentes. Moto com moto, moto e bicicleta e moto com carro. Polícia encontra carros escondidos em canavial. E crianças de Santa Getrudes aprendem sobre meio ambiente através de peça teatral. O Região Notícias começa agora. Boa noite. Um incêndio atingiu uma grande área na cidade de Corumbataí. A ocorrência foi registrada nesta tarde e deu muito trabalho para os bombeiros. Foram mais de 2 mil metros de área atingida. A maior dificuldade aí é o vento, né? O tempo muito seco, o clima quente, isso atrapalha bastante. No local utilizado como pasto, o fogo avançou rápido e acuou os animais. Este boi, assustado, tentava se proteger. Os homens do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, além do rescaldo, também faziam um trabalho manual, utilizando vassouras para abafar e controlar a expansão das chamas. Uma ocorrência já comum nos últimos tempos. Falta esclarecimento de alguns, né? Lógico que tem alguns casos que são acidentais o fogo, né? Mas a maioria são de atos incendiários. É, e neste momento, o Corpo de Bombeiros de Limeira também atende uma ocorrência de incêndio. Desta vez, na cidade de Corderópolis, nossa equipe está acompanhando o trabalho e você confere mais informações amanhã no Região Notícias 1ª edição e também em nosso portal na internet. E infelizmente, como você viu na reportagem, as ocorrências de incêndio são comuns em períodos de seca. Mas as pessoas devem ter a consciência para evitar qualquer acidente. E falando em tempo seco, ele deve dar uma trégua. É o que todo mundo espera. Vamos saber desta previsão de chuva com a repórter Valéria Spinelli. Para falar sobre essa previsão de chuva para amanhã, eu converso com a Vânia, aqui do Ceabla de Rio Claro. Vânia, existe mesmo essa previsão de chuva para essa quinta-feira? Sim, nós temos previsão de chuva para quinta-feira e a probabilidade de chuva chega aos 80%. Quer dizer, teremos chuva sim. Um dia dublado, com pancadas de chuva, podemos ter inclusive trovoadas. A intensidade não tem como calcular se essa chuva vai poder ajudar nessa umidade do ar, que está bem baixa. Isso, nós não temos como prever a intensidade da chuva, se vai ser uma chuva forte ou fraca. Mas esperamos que ela ajude a melhorar as condições da umidade relativa para amanhã. E entrando na estação da primavera, essa é uma estação que seria uma característica normalizar já, ter mais chuvas aqui na região? A primavera é uma estação de transição entre o período seco e o período chuvoso. E a tendência é que as chuvas aumentem, principalmente lá para o mês de outubro. E a característica é que começam as chuvas mesmo agora, a partir de setembro, mas com mais intensidade em outubro. Foi nesse inverno que nós tivemos o dia mais quente do ano até agora, é isso mesmo? Exatamente. Nós ainda estamos no final do inverno. E ontem nós tivemos o dia mais quente do ano, com temperatura de 36,2 a máxima. E essa temperatura é uma característica do inverno mesmo ou é uma novidade no nosso clima? Não, as temperaturas do final de inverno, geralmente, as máximas, podem ser bem altas mesmo. Obrigada pelas informações. Então, nós ficamos na expectativa de chuva para essa quinta-feira. Hoje completam 60 dias que não chove aqui na cidade de Rio Claro. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Valéria. E a base aérea de Piracicaba realizou hoje uma operação. E durante o trabalho, veja só o que os policiais encontraram. Em meio a um canavial, foram encontrados 10 veículos abandonados. Como você vê aí nas imagens, alguns estavam depenados. A polícia constatou esses carros em um matagal, nas margens da SP-133, entre os municípios de Limeira e Cosmópolis. A procedência desses veículos ainda não foi divulgada. E sobre trânsito, mais duas pessoas morreram vítimas de acidente. Foi na rodovia Geraldo de Barros que faz a ligação entre os municípios de Piracicaba e São Pedro. Segundo a polícia rodoviária, o motivo do acidente ainda é desconhecido. Ele aconteceu na altura do quilômetro 179 da via, envolvendo dois carros. Além das duas vítimas satais, outras três pessoas ficaram feridas. Entre elas, uma criança de 4 anos, que foi atendida no Hospital Fornecedores de Cana e já liberada. E agora você vai ver em mais uma reportagem especial sobre trânsito de Rio Claro, que as motos aparecem como um dos veículos mais envolvidos em acidentes na cidade. Alguns pontos na cidade recebem grande volume de veículos. Horários de pico tornam o trânsito mais difícil. Avenida 32, Avenida 50A e Avenida 80A recebem aproximadamente 30 mil deslocamentos diários. E por isso, são considerados um dos pontos mais perigosos da cidade. E na maioria dos acidentes, são motos. Com relação ao trânsito de Rio Claro, ele vem apresentando índices altíssimos de atendimento. É realmente um trânsito complicado e muitas vezes faz parte da educação dos condutores, tanto de bicicleta, como de moto e como de carro. E nós temos umas vias de acesso, principalmente no Distrito Industrial e no centro de Rio Claro, é onde nós temos o maior número de ocorrências efetuadas pelo SAMU Regional. Nós temos muito acidente, moto com moto, moto e bicicleta e moto com carro. Sempre temos a moto envolvida nos acidentes de trânsito. Migrantes envolvendo acidente com motos nas ruas de Rio Claro são constantes. Eu passo por muita falta de respeito, principalmente se eles percebem que é mulher. Então eles jogam o carro por cima, quando é o pare é para o carro, eles não respeitam. Porque eles falam que não vem a gente, por ser um meio de transporte menor. Mas eu acho que é falta de respeito mesmo. Infelizmente a gente tem que acabar cedendo, né? Para as pessoas estarem passando, o carro também, né? Para a gente se preservar, principalmente na saúde, para não ter nenhum tipo de acidente. Também eu prefiro evitar. Com a falta de sinalização, o pessoal não respeita ou pare. E, assim, cada um tem que respeitar o seu limite, né? O pessoal aqui não respeita muito, não. E ir para achar vaga, por exemplo, para parar, para estacionar, também é mais complicado. Aqui em Rio Claro realmente é ruim pra caramba. Tanto a moto ou o carro, é ruim pra caramba. Ninguém respeita ninguém, dá seta, já vira. Totalmente ruim aqui. Não tem condições mesmo. Os pedestres também sofrem nas ruas de Rio Claro. Motoristas não respeitam a faixa de pedestre. Os flagrantes no centro mostram a falta de respeito com a lei. Antigamente, parece que o povo, parece que tinha mais educação, certo? O povo tinha mais educação. Hoje ninguém tem mais educação no trânsito. Ninguém respeita mais bicicleta, motoqueiro, carro. Ninguém respeita mais ninguém. Vai tocando por cima, então parei. Eu prefiro andar a pé. E a travessia de pedestres é difícil em outros pontos do município, como a Avenida Visconde do Rio Claro, a Rua 3, onde se concentra o comércio da cidade. E a greve dos bancários já vai entrar no terceiro dia e faz o brasileiro mudar a rotina. O consumidor tem que ficar atento. Veja agora as alternativas para ficar em dia com as contas e alguns serviços que, mesmo com a paralisação, são obrigatórios e devem ser disponibilizados pelos bancos. Olha, a greve começou ontem, mas essa paralisação não exclui a obrigatoriedade de pagamento de boletos, faturas e qualquer tipo de cobrança. Para saber mais sobre as alternativas para esses pagamentos, eu converso agora com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Sérgio, quais são as alternativas que devem ser oferecidas aos consumidores? Bom, o consumidor tem a alternativa casa lotérica, correspondente bancário, enfim, ele pode realizar seus pagamentos normalmente nesses lugares, que embora devam estar mais lotados, mas cumprem aquele papel e a obrigação de deixar as contas em dia. Agora, as empresas têm que oferecer essa alternativa de forma de pagamento ao consumidor. E o consumidor também pode entrar em contato com a empresa para ter mais informações? Sim, quando ele tem uma dificuldade, ele deve acionar o 0800 da empresa, porque aí ele pode acionar a internet, o seu pagamento, o cumprimento da sua obrigação. A empresa é obrigada a manter esse serviço em apoio ao cidadão. E por que esse contato com a empresa deve ser registrado caso o consumidor tenha algum problema? É uma questão de garantia ao consumidor, porque se houver descumprimento, ou ele seja penalizado com uma multa ou algum acréscimo, aquele registro, o exime de ser penalizado. Ora, Sérgio, a paralisação é uma realidade. O que deve ser mantido em funcionamento pelos bancos? Os bancos têm a obrigação de manter na sua área de autoatendimento, de caixa eletrônica, os seus serviços essenciais. Dinheiro para saque, talões de cheques, aqueles de máquina, enfim. E são serviços obrigatórios e o PROCON estará fiscalizando tudo isso. E o consumidor que se sente lesado pode procurar o PROCON para qualquer informação? Sim, ele pode acionar o PROCON pelo telefone 3533 2070, ou procurar em Rio Claro a dois PROCONs, ou pessoalmente na Avenida 5, no centro. E depois de ser adotada, a Figueira Centenária de Rio Claro entra em nova etapa de recuperação. A primeira etapa foi realizar uma análise, para ver se a Figueira oferecia risco. A segunda parte do serviço foi a poda técnica, com o objetivo de aliviar o peso. Esse trabalho consiste no tratamento das partes necrosadas da árvore, das partes podres, na obturação dos furos que são de entradas de água, no tratamento de um oco que essa árvore tem no caule, e no intertravamento dos galhos maiores com cabos. Esse intertravamento serve para diminuir os riscos no caso de quebra de um desses membros. O trabalho é rápido, cerca de 50 horas no campo. E daqui 15 dias, uma adubação líquida será feita. Todo esse trabalho de reforma é feito porque a medida de retirada foi descartada. Essa árvore é um patrimônio da cidade de Rio Claro. Ela não oferece riscos, ela está deteriorada pela própria idade. É uma árvore de mais de um século. Mas nem toda árvore doente ou nem toda árvore com problema, você vai para uma solução radical de remover essa árvore. Nós optamos pela prática de você preservar isso, que é um patrimônio histórico e um patrimônio cultural da cidade. A cidade tem um relacionamento, a população dessa região da cidade tem uma relação com essa árvore. E ainda em Rio Claro, no próximo dia 25, o restaurante Bom Prato deve ser inaugurado. A reforma do prédio que vai ocupar a unidade já está praticamente concluída. O prédio que vai abrigar o projeto Bom Prato está quase pronto. Acabamentos e toda estrutura está sendo preparada para atender mais de mil pessoas por dia, com preço simbólico e aberto para toda a população. É o custo simbólico de um real, lembrando que o custo é muito pequeno. Agora, a refeição realmente vale a pena. Qualquer pessoa, qualquer cidadão da cidade, qualquer morador da cidade possa chegar e tomar uma boa refeição. Um trabalho extra vai ser feito junto às pessoas carentes que frequentarem o Bom Prato, para que elas possam se sentir bem no local. Nós queremos dar um atendimento digno para as pessoas que estão, às vezes, na rua, morando na rua, por situações das mais variadas. Então, nós teremos aqui um bazar de roupas, nós teremos um local para que eles possam se preparar para uma refeição, um bom banho e trazer um pouquinho de dignidade para todas as pessoas, para que esse ambiente seja um ambiente aconchegante. Atualmente, são 33 unidades do Bom Prato em funcionamento no estado de São Paulo. Destas, 19 estão localizadas na capital e as demais estão no litoral, Grande São Paulo e interior, servindo um total de 47 mil refeições por dia. E confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Rio Claro para amanhã. O candidato do Altimar e da coligação Frente Progressista, durante todo o período da tarde, realiza visita à empresa e gravação para programa de TV. Às 7 horas da noite, tem comício no bairro Arco-Íris. O candidato Claudio de Mauro, da coligação Experiência e Juventude, às 8 horas da manhã, tem reunião de avaliação e organização da campanha. Às 9 horas da manhã, encontro com candidatos a vereador, apoiadores e lideranças comunitárias. Às 10h30, realiza visita a empresas. Às 2h da tarde, caminhadas da cidadania na Vila Martins. Às 3h da tarde, visita a comitês familiares de cidadania e participação na Vila Martins. Às 7h da noite, tem comício da cidadania na Vila Martins. E às 9h30 da noite, gravação para horário eleitoral gratuito. O candidato, Nevoeiro Júnior, da coligação Todos por Rio Claro, das 2h da tarde às 6h, tem campanha de rua na Vila Industrial. Às 7h da noite, visita a Igreja Evangelica no Parque Universitário. E às 7h30, reunião domiciliar no Jardim São Miguel. O candidato Mário Zaya, do PSB, até o fechamento desta edição, não havia divulgado sua agenda. E daqui a pouco, a TV Claré oferece a oportunidade para o eleitor de Santa Gertrudes conhecer as propostas dos candidatos ao cargo de prefeito. Às 10h da noite, quando começa o debate, e vamos falar ao vivo com a repórter Karina Rossi, que está no estúdio, que vai receber os candidatos. Boa noite, Karina. Já está tudo pronto aí para este primeiro encontro? Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Por aqui, praticamente tudo pronto. Daqui a pouquinho, a equipe técnica da TV Claré deve passar, então, a luz e também as câmeras para deixar tudo pronto para o debate que tem início logo mais às 10h da noite. Karina, e os quatro candidatos confirmaram presença? Sim, Janaína, os quatro candidatos confirmaram a presença. Rogério Pascon, o Gino da Farmácia, o Valtimir Ribeirão e também o João Vitti. Eles devem chegar aqui na emissora por volta das 9h da noite, onde será, então, realizado o sorteio para a disposição dos candidatos aqui na bancada do debate. O debate que terá como mediador o Paulo Delbu, professor de marketing político. Agora, esse debate terá um formato diferenciado do que nós já apresentamos aqui com os candidatos de Rio Claro. É isso mesmo, Karina, explica um pouco para a gente como que vai ser. Isso mesmo, Janaína. O diferencial dessa vez é que não será um tema específico, e sim dois temas, saúde e segurança. E também não haverá a pergunta dos jornalistas. No primeiro bloco, os candidatos fazem a sua apresentação. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato sobre o tema saúde. O terceiro bloco é igual, só com o tema segurança. O quarto bloco fica para perguntas diversas sobre outros temas. E o quinto bloco e último bloco para as considerações finais dos candidatos. Janaína. Ok, muito obrigada, Karina. Uma boa noite para você e um bom trabalho para toda a equipe. Uma atividade em Santa Getrudes levou informação sobre o meio ambiente para crianças da cidade. E foi bem divertido. Dois personagens ensinaram como ter boas atitudes para preservar a natureza. Foi com muito bom humor que a importância da preservação do meio ambiente foi apresentada em forma de teatro para mais de 300 crianças da rede municipal de ensino. Tá, presta atenção. Mas eu estava olhando para a Maria com os olhos do amor. Ah, amor, 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 amor. Entendeu? Aí tudo fica diferente. O objetivo é a conscientização ambiental. Então isso faz parte do programa de educação ambiental que nós estamos desenvolvendo no município. Essa semana é a Semana da Árvore, então veio acalhar com o tema, né? Que também está inserido na educação ambiental. No palco, o diálogo entre dois personagens sobre princípios educacionais de preservação ambiental. Esse é um espetáculo, é uma ação de responsabilidade socioambiental da Foz do Brasil. Ela tem esse compromisso de trazer para a população essas discussões ambientais, principalmente em datas que refletem sobre o meio ambiente, sobre a importância das árvores para o meio ambiente, dia da água. Então é para a população refletir sobre usar a água de forma consciente, a importância de plantar uma árvore para recuperar as matas ciliares, a vegetação dos rios. A intenção é abordar o tema exatamente com aqueles que estão em fase de aprendizado e formação de caráter. Nós estamos desenvolvendo esse programa de educação ambiental com essas crianças para que a gente possa formar adultos conscientes. E são eles os principais alvos para disseminar essas informações. O que você está aprendendo aqui hoje com esse teatro? Sobre a água, a importância da água. Por que é importante? Porque senão ela pode acabar, daí a gente fica sem água. E tem dica de teatro para esta quinta-feira no SESI de Rio Claro. É o espetáculo Mais um Conto de Maria, repleto de muita aventura, música e diversão. A peça recria o mundo mágico sertanejo com todos os elementos desta cultura. É nesta quinta-feira, às duas horas da tarde, no Floridiana de Rio Claro, no SESI de Rio Claro, que fica no bairro Floridiana. Outras notícias você encontra em nosso portal na internet, o tvclaré.com. Uma ótima noite de quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Tchau!